Larissa é psicóloga infantil e mãe da Luísa, de 3 anos. Ela orienta os pais e responsáveis por crianças que estarão de férias no mês de julho que o período de aproximadamente 30 dias é para descansar a cabeça e o corpo. É muito importante que as férias sejam um período para você tirar o foco daquilo que você vem vivenciando todos os dias. Então, é muito importante que seja um momento diferente. Lógico que você pode e deve colocar atividades para o seu filho fazer, mas tudo de uma forma bem lúdica, para que seja um momento agradável e não um momento, digamos que assim, de obrigação. A criançada toca o terror durante as férias, gente. E é isso mesmo que tem que acontecer, viu? Deixa eles passarem aqui, meu Deus do céu. O ideal, gente, não é descansar passando o dia deitado no sofá assistindo a televisão. Até pode fazer isso, mas de vez em quando. O correto e o bom para eles é que eles gastem energia e que façam atividades que eles não podem ou não estão acostumados a fazer quando estão naquele ritmo da escola todos os dias. O Davi, por exemplo, vai com o primo passar um tempinho na fazenda dos avós. Nós brincamos, nós andamos de cavalo, nós banhamos de piscina. Lá pode assistir televisão, mexer no celular, o vovô e a vovó não brigam, não? Não. E tem comida boa? Tem. Comida de vovó é boa. De acordo com a psicóloga, é fundamental contar com todo mundo que puder. É muito importante que a gente tenha uma rede de apoio. Então, assim, o ideal seria que a avó estivesse presente, o pai. Mas caso não seja possível, digamos, que a avó, porque a gente sabe que hoje em dia muitos avós não conseguem exercer essa função. Então, assim, poder de fato contar com a ajuda do pai. Enzo tem oito anos. Ele e o irmão de onze não vão viajar. A mãe não teve outra saída. A minha mãe, ela trabalha fora, ela pegou férias, aí ela vai ficar com nós. Nesses 30 dias de férias, nós vai descer aqui para o barquinho, brincar na quadra e fazer diversas coisas legais. Em casos como esse, vale apostar nas colônias de férias oferecidas por muitas escolas. Se a grana está curta, o interessante é se organizar. Acho interessante que sejam feitos dois cronogramas, né? Primeiro, o cronograma que você, papai e mamãe, as atividades que vocês vão poder realizar com a criança. E outras, se a avó vai estar com a criança, né? Separar. Então, assim, digamos que hoje é muito comum que os avós moram em fazendas. Então, assim, interior, né? Então, é interessante que separe. Não, de tal, tal dia meu filho vai estar com a vovó. Então, deixa com a vovó, né? Porque as avós, geralmente, a função principal é mimar, né? Já tem o cronograminha delas, digamos assim. E aí, eu acho interessante sugerir que os pais realizem com a criança mesmo, né? Nossa, o que você gosta de fazer? E a criança, ah, eu gosto de ir no clube. Então, coloca um dia, ir ao clube. Vamos fazer uma campada dentro. Eu sempre falo que, assim, tempo de qualidade, ele é muito importante. Mas, assim, não precisa ser, sei lá, duas horas. Dez minutos que você tenha dedicado, exclusivo, para o seu filho já vale muito.